Eu sou feliz tendo você sempre a meu lado E sonho sempre com você mesmo acordada Saiba também que só você mora em meu coração E é de você e pra você esta canção E é de você que vem a minha inspiração Você é corpo e alma em forma de canção Você é muito mais do que Em sonhos eu já vi Você é dó, é ré, me faz É só o lacir Joga a rede no mar Deixa o barco correr O que ela recolher Não podes reclamar A sorte é quem andou Esta vida é um mar Deixa a água correr Se algum dia um querer Conta-lhe então Que nunca tua rede Sentiu a sede Da falta de um amor Que não tens medo O mar não faz segredo Ao velho pescador A ser uma vez que eu vou A ser uma vez que eu vou A ser uma vez que eu vou